Ok, meus amigos futuros condutores habilitados, vamos lá, dando continuidade então às nossas videoaulas de resolução de questões no módulo Infrações e Penalidades. Agora aula 26, ou quinta aula de resolução de questões no módulo Infrações e Penalidades. Acessem o site autoescolaonline.net. Lá vocês vão encontrar conteúdos como resumos de aula, dicas importantíssimas, vídeos ensinando e mostrando dicas e macetes, embalizamento e exame em motopista para quem está realizando o exame nessas áreas. Vocês vão encontrar também simulados online, do qual vocês vão poder fazer o simulado online e já ter ele corrigido imediatamente para saber qual foi o aproveitamento de vocês. Ok, vamos lá, não deixem de acessar, deixar o seu comentário e temos aqui também os e-mails para contato, enviando aí dúvidas, enviando sugestões, críticas, elogios. Estamos aí de braços abertos para poder recebê-lo e respondê-lo dentro da medida do possível. Vamos lá, questão número 21, foi que nós paramos, diz o seguinte. Ocorrerá a medida administrativa, ocorrerá a medida administrativa, medida administrativa, agora a questão já não falou da penalidade, falou da medida administrativa, que é aquela que começa com R ou T. Ok, estamos careca de saber isso aí já, de remoção do veículo quando o condutor tivesse o veículo imobilizado na via por falta de combustível. Bom, nós vimos na explicação das aulas que remoção de veículo, remoção, acontece ou só acontece quando o problema está relacionado a estacionamento. Com essa dica, qualquer um dos meus alunos chegaria e marcaria então a letra B, porque aqui fala estacionar na contramão direcional, estacionamento relacionado a remoção, essa resposta. Mas na verdade não é. Conforme foi explicado na aula, toda regra tem sua ou suas exceções e com essa regra não seria diferente. Realmente, a medida administrativa de remoção do veículo só acontece quando o problema está relacionado a estacionamento. Aliás, só acontece, não, ela acontece quando o problema está relacionado a estacionamento. Só que justamente nessa questão nós temos as duas exceções, as duas únicas exceções desta regra. A primeira exceção é a letra A. Tiver seu veículo imobilizado na via por falta de combustível, não é estacionar. Ok? Então, certamente não deveria dar remoção, mas dá. Essa infração dá a remoção. É uma exceção à regra. E a outra exceção é que eu disse que sempre que o problema for estacionamento vai dar remoção, nesse caso não dá. Estacionar na contramão direcional é o único tipo de estacionamento que não dá a remoção. Guardaram isso aí? A dica é muito válida. Ou seja, remoção acontece quando o problema é estacionamento, mas tem que guardar essas duas exceções, porque quem elaborou essa questão aí, por exemplo, eu, lógico, no caso, foi maldoso ao ponto de colocar as duas exceções dentro da mesma questão, para ver se o pessoal está atento aí. Ok? A letra C não é por quê? Porque a letra C fala de parar o veículo. Parar não é estacionar. Eu falei estacionar relacionado à remoção. Parar não. Parar é outra coisa. E deixar de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito também não é caso de remoção de veículo, não. Deixar de prestar socorro, acarreta aí algumas punições, mas remoção de veículo, até onde vai o meu conhecimento, não. Ok? Vamos lá, então. Próxima questão, número 22. Ultrapassar outro veículo pelo acostamento nas interseções ou passagens de nível. O que é passagem de nível mesmo, gente? O pessoal que vem estudando aí. Passagem de nível é cruzamento em nível rodoferroviário. Ou seja, vai cruzar com a linha de trem, por exemplo. Ok? Então, ultrapassar pelo acostamento, ultrapassar nas interseções ou ultrapassar em passagens de nível é infração. O que é que vai encaixar aqui? Grave, gravíssima, grave ou gravíssima. Vamos ver o que é que dá para eliminar. Letra C. Grave vezes 5. Existe fator agravante para multa grave, gente? Vocês já viram que não, né? Falei em aulas anteriores aí. Pode eliminar. É gravíssima vezes 3. Existe fator agravante para multa gravíssima, mas não sei se é essa, não. É gravíssima e multa, pode ser. E grave e multa. Ok. Então, nesse caso, ultrapassar outro veículo pelo acostamento nas interseções ou passagem de nível, a resposta é letra A. Letra A. É uma infração grave e da multa. Nessa só deu para eliminar uma, né? Então, não ajudou muita gente, não. Teve que estar relacionado mesmo ao conhecimento aí. Vamos lá. Questão número 23. Na infração, avançar o sinal vermelho do semáforo. São computados os seguintes pontos. Bom, para eu saber se são 3, 5, 4 ou 7, eu preciso saber qual a natureza dessa infração. Avançar o sinal vermelho, vocês acham que é o quê? É leve, média, grave ou gravíssima? É gravíssima, tá? Já, portanto, vão ser computados 7 pontos no prontuário do condutor. Beleza? Guardaram mais essa? Então, vamos para a próxima. Questão 24. As infrações decorrentes de atos praticados na direção de veículo por condutor inabilitado é de responsabilidade do agente. Se o condutor é inabilitado, a responsabilidade será do proprietário do veículo. Ok? Resposta B. Aí vem alguém e me pergunta, mas se ele próprio for o proprietário do veículo? Não tem problema, ele vai ser responsabilizado. O proprietário do veículo sempre é responsabilizado. Agora, não tem como responsabilizar que o condutor, ele como condutor, não tem como responder. Como condutor, não. Ele não é condutor. Ele só é condutor a partir do momento que ele for habilitado. Ok? Então, sendo inabilitado, ele nem pode ser considerado condutor. Ele, por enquanto, é considerado o proprietário do veículo. Sendo o veículo dele, ele vai responder. Sendo de outra pessoa, só outra pessoa vai responder. Ok? Ao transportador e embarcador aqui, aí, pode sair um, poderia ser, porque não é o caso. Transportador e embarcador vai ser responsabilizado quando for o caso de veículos de carga, né? E a letra C diz proprietário e condutor. Não, não é o caso também, não. A resposta da 24 aí é letra B mesmo. Vamos lá. Questão número 25. Diz o seguinte. Quando ocorrer a infração, conduzir veículos sem possuir documento de habilitação, será aplicada a medida administrativa de... Observem que a questão agora pediu a medida administrativa. Muitas das questões que nós fizemos para trás aí, pediram a penalidade, que é diferente daquelas que começam com R ou T. Agora não. Agora ela pede a medida administrativa. Medida administrativa são aquelas que começam com R ou T. Ok? A apreensão do veículo começa com R ou T? Não, está eliminada. A retenção do veículo começa com R ou T? Começa. Então ela responde... Opa, não, mas tem outra aqui, ué. Então quer dizer que pode ser essa ou essa. E a letra D? Está eliminada também. Então de cara nós eliminamos duas. Certo? E agora sobrou para a gente analisar se marca a letra B ou a letra C. Qual que era o problema mesmo? Infração. Conduzir veículo sem possuir documento de habilitação. Conduzir veículo sem possuir documento de habilitação é uma infração que dá a apreensão do veículo, como penalidade. Certo? Como a questão não está pedindo a penalidade, está pedindo a medida administrativa, então eu não vou marcar ela. Mas se dá a apreensão, obviamente não dá a retenção. Porque a apreensão é o oposto da retenção. Retenção é quando o problema pode ser resolvido no local e o veículo fica retido no local da abordagem. Nesse caso aqui não, ele vai ser apreendido. Então isso aqui não pode acontecer. Se dá a apreensão, não dá a retenção. Então a retenção está eliminada. E obviamente se o veículo vai ser apreendido, ocorrerá então o recolhimento da documentação desse veículo. Concordam? Tranquilo aí? Então, letra C, a resposta. Se ainda tiverem dúvida, por favor, está aí o e-mail, postem aí. Tem gente que gosta inclusive de questionar. Ah, eu pensei que fosse assim, coisa e tal. Ou segundo o artigo tal do Código Transbrasileiro, ou conforme eu vi lá na resolução tal. Mandem as dúvidas para a gente. Manda que a gente vai esclarecer. Beleza? Vamos para a próxima. Questão número 26. Caso um condutor seja condenado pelo crime de homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor, o mesmo poderá sofrer pena de detenção de homicídio culposo previsto no Código de Trânsito Brasileiro a carreta de 2 a 4 anos de detenção. Ok? Isso aí é decorar mesmo. Passei a relação lá para vocês de crimes com as respectivas penas de detenção. Algumas delas podem ser convertidas em multa. Nesse caso, multas ou serviços alternativos, prestar serviço à comunidade ou doação de cesta básica. Nesse caso, o homicídio não pode ser convertido em serviços alternativos, não. Vai ter que ser cumprido a mesma pena de detenção. E é culposo, gente, conforme já foi explicado na aula, porque é aquele praticado não intencionalmente. Aliás, o Código de Trânsito Brasileiro só prevê crimes na modalidade culposa, pois subentende-se que ninguém vai atropelar uma pessoa no trânsito por querer intencionalmente. Se não for intencional, então ele ainda assim é classificado como homicídio ou crime, só que dentro da modalidade culposo ou culposa. Ok? Então, um minuto de intervalo e estamos voltando para a nossa última aula sobre resolução de questões do módulo Infrações e Penalidades. Um abraço, até daqui a pouco. Tchau!